Lá pertinho de Rio Verde Um casal de namorados que se amavam demais O casamento dos dois era contra seus pais A moceira milionária, filha de um fazendeiro O moço era bem pobre, mas muito bom e odeio Não quiser o casamento, por ele não ter dinheiro Mas existe entre os dois, um amor verdadeiro Ela entrou em seu quarto, em um tormento sem fim Deixou uma carta escrita, na carta disse assim Papai e mamãe, desde criança que eu amo loucamente este moço E hoje, por ele ser pobre, não permitiram nosso casamento Mas nós fizemos um juramento de seguirmos um só caminho E lá no alto da serra, deitados sobre a terra, vamos morrer bem juntinhos Não chores papai, e nem fiques em desespero Guarde bem o seu dinheiro, erga por mim somente uma cruz Peço perdão ao Senhor, porque pelo nosso amor Vamos entregar nossas almas a Jesus Ao ler aquela cartinha, ficaram todos assustados Lá em cima da serra, os dois foram encontrados Já não tinha mais remédio Os corpos estavam gelados Ali beberam veneno Morreram os dois abraçados Quem passa lá bem pertinho Rezando, tiram o chapéu Reconhecendo a história Que fica pagando ao léu Lá se vê uma igrejinha Toda enfeitada de fé Quem não casaram na terra Mas se uniram no céu